Olá, o Fique Bem dessa semana, o papo vai ser ansiedade. Eu trouxe o Luiz Aybinder para conversar sobre isso com vocês, para que vocês saibam quais são os sinais e sintomas, qual é o tipo de tratamento, qual é a incidência desse problema grave de saúde pública. E eu queria que você sentasse com a gente, por favor, sentia ali. Nós estamos aqui, essa paisagem linda, no Hotel Sheraton, sempre um lugar muito bonito, e há um espaço que eles disponibilizam para a gente poder gravar. Para falar de ansiedade, tivemos que usar a palavra no plural, ansiedades. Sim. Que é uma categoria de transtornos que envolve 14 doenças diferentes. Caramba. A ansiedade do bem existe, é aquela que te estimula para uma ação. Entendi. Você se prepara para uma entrevista, para fazer um exame, uma prova, Uma festa. Uma festa. Aquilo te estimula. Passado do ponto, ela começa a te paralisar. O que você chama de passar do ponto? Passado do ponto, enquanto você está fazendo um programa, você está na adrenalina do bem, você está incentivado. Você estuda para uma prova, você está incentivado. Ah, meu Deus, e se eu não passar na prova? Entendi. A ansiedade muda a química cerebral. Sim. E isso dá o branco. As pessoas vão falar em repúblico, tem branco, vão fazer uma prova, dá branco. Não é que elas não tenham competência, simplesmente dão um bloqueio. E aí tem que se preparar brevemente para isso. Porque a pessoa pensa, e se eu pagar um mico na entrevista? Pronto. E começa a pensar a coisa ruim. E se, e se. Então, o grande problema da ansiedade é querer controlar um futuro que ainda não existe. Você, às vezes, fica fazendo televisões ruins e acaba realmente complicando, né? Porque se você ficar o tempo todo pensando que vai dar errado, vai dar errado, vai acabar dando errado mesmo, né? É, se chama profecia autorealizada. E, por exemplo, em matérias de sexo, o homem vai transar. Aí ele fala, se eu não conseguir, se eu fico da vergonha. Aí esse pensamento gera a produção de adrenalina. A adrenalina é um vaso constritor, fecha os vasos sanguíneos. O pênis tem que estar relaxado nesse sentido para poder receber sangue e para poder ficar ereto. Mas ele não vai receber porque ele está bloqueado. Sim, aí complicou. Quer dizer, a ansiedade é um tipo de problema, de transtorno que acaba prejudicando o teu dia a dia em várias situações. Desde a atividade sexual até o desempenho numa prova ou num trabalho, né? Isso, você tem medo de falar com o chefe, de pedir um aumento, de se posicionar e se brigar comigo. E qual é a incidência desse problema hoje na nossa sociedade? Está crescendo, aí, Bílian? Está crescendo e, surpresa, 12% da população tem ansiedade. Você imagina uma cidade de tamanho de São Paulo, município. Todo mundo seria ansioso. Olha só. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. E por que isso do Brasil, hein? O tema da explicação. Em quinto lugar seria a depressão. O Brasil, segundo a ONU, né? Tá. O Brasil tem quinto lugar em depressão e primeiro lugar em ansiedade. Essa história de país do carnaval é mais que país de quarta-feira de cinza. Quais são os sinais e sintomas, então, da ansiedade? Preocupação excessiva, inquietação para dormir, sudorese, tremores, palpitações. Isso, em grau elevado, se transforma em outra doença da ansiedade, que seria a síndrome do pânico. A sensação da morte iminente, eu estou morrendo. Muita gente tem pânico. 3% da população tem pânico. Sim. E não sabe, muitos não sabem que tem uma doença. E qual seria a abordagem? Até entendo que você tem diferentes graus de ansiedade. Umas como você mesmo classificou como ansiedade do bem e outras que podem agravar. Mas, uma vez que eu identifiquei que eu estou com uma ansiedade, digamos, que está comprometendo a minha qualidade de sono, fazendo com que eu fique com palpitação, com desconforto, alterando o meu dia a dia, me trazendo desconforto, qual seria a abordagem em termos de tratamento? É o psicólogo só, psicólogo psiquiatra, da tarde a preta? Como é que é? Dependendo do grau, eu recomendo psicologia, psicoterapia. Entretanto, se for muito prejudicial, te impedir de exercer suas atividades, recomendo que tem que tomar o remédio, porque é o mal menor. O remédio retira o sintoma, mas não remove a causa. Ou seja, você precisa do remédio para te ajudar, mas precisa do psicólogo para te capacitar frente a te preparar fisicamente, não é fisicamente, te preparar psicologicamente para enfrentar isso. Eu atendi há pouco tempo, o médico estava com uma ansiedade enorme em relação ao trabalho. Já queria pedir demissão, com medo de falecer algum cliente dele, tudo e se. É o trabalho em si. E depois ele se desmistificou com a minha ajuda e ficou tranquilo. E quanto tempo demora? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, gravidade de cada um, de cada situação, mas quanto tempo em média você já percebe que na psicoterapia você dá um suporte para ele para ele dizer assim, poxa, valeu a pena fazer esse tempo, essas semanas, esses meses? Dois, três meses, uma consulta semanal dá. Já dá para a pessoa ficar mais automada. A pessoa não tem que ficar sofrendo por conta disso, é para encarar. Não, não precisa sofrer. A ansiedade é uma doença que podemos dizer que é originada do pensamento. Você pensa mal, se sente mal. É incrível isso, as pessoas lêem a bula achando que vai passar mal com todos os efeitos adversos do medicamento e acaba passando mal com todos os efeitos adversos. Acaba se ser uma autossugestão. E você acha que o ambiente familiar poderia nos ajudar nessa questão de minimizar ou de piorar uma situação como essa? Mães ansiosas dão origem a filhos ansiosos? As crianças aprendem ansiedade com os pais. Nenhuma criança nasce ansiosa. Ela aprende a se tornar ansiosa. Os pais ansiosos que o modelo que eles passam para o filho. Pois é, vai de ansiedade também. Você apavora a criança. A criança vendo a tua conversa com a mulher. Imagina. Meu Deus, será que vão me mutar? Será que vão me prender? Fica ansioso. Será que isso, aquilo? Incrível isso. A criança está aprendendo ali com o teu exemplo. Você tem toda a razão. Aibir, gostei muito do papo com você. Vou trazer você outras vezes no meu canal. Espero que você venha. Eu queria falar com você a próxima vez sobre depressão. Pode ser? Pode ser, mas deixa só deixar um pensamento para os nossos espectadores. Sim. Quem vive no passado, vive em depressão. Quem vive no futuro, meu Góvis, vive em ansiedade. E quem vive no presente, vive em paz. Olha só que bonito. Obrigado, Rebinder. Muito bom. Vou levar essas palavras para mim e para o meu dia a dia. E quem quiser assistir a gente aqui, é só clicar aí, assistir a gente aqui no canal do YouTube. Segue a gente. Clica aí no sinalzinho, no sininho, para poder receber as notificações dos novos programas. E toda semana a gente vai colocar uma mensagem nova aqui do Aibir, que está todos os dias na Rádio Tupi, de segunda a sexta. Sábado. Segunda a sábado, melhor dizendo. Está lá o Minuto da Psicologia. Muito legal. Sempre com mensagens positivas e de excelente qualidade para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado, Rebinder. Um abraço. Tchau. Até outro dia, até outro momento. Fique aqui. Fique bem. Pois é, né, Rebinder. A gente não está ansioso. Estou aqui tranquilo. Vamos tomar um café agora e desligar as máquinas. Mas antes disso, olha só, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho para poder receber outras mensagens. E compartilhar também, né? Porque sempre vai ter uma informação de excelente qualidade. Fica aqui, fique bem. Agora eu vou tomar um café com a Rebinder. Vamos lá? Tchau, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.